Jesus, quero declarar Teu nome Sobre toda mente e coração Pois sei que existe paz em Tua presença Clamo Jesus Jesus, quero declarar Teu nome Quebrando os vícios dessa geração Declaro que há esperança e liberdade E clamo Jesus Teu nome é cura e é poderoso Teu nome é vida Constrói cadeias Que se passevas Vem sem dia Jesus, quero declarar Teu nome Sobre toda alma em depressão Jesus, ansiedade e medo saiam agora Clamo Jesus Teu nome é cura e é poderoso Teu nome é vida Destrói cadeias Dissipo as trevas Vem sem dia Declare pelas ruas O nome de Jesus Sobre a escuridão Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre a escuridão Sobre sua família Clame o santo nome Jesus Jesus Teu nome é cura e é poderoso Teu nome é vida Destrói cadeias Destrói cadeias Destrói cadeias Dissipo as trevas Vem sem dia Oh, 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 yeah Teu nome é poder Teu nome é cura e teu nome é cura Teu nome é vida In Jesus name, in Jesus name, speak Jesus, in Jesus name. In Jesus name, in Jesus name, speak Jesus, in Jesus name.